Policiais lotados no BPRE apreenderam uma arma e um veículo. O veículo acaba de ser levado para a delegacia do flagrante. Eu estou aqui ao lado do comandante do BPRE, Major Ramos. Como é que se deu essa prisão e apreensão? O nosso trabalho rotineiro de blitz, aqui em Teresina, que é o trabalho do batalhão de polícia rodoviária, é abordar um veículo, um veículo de estrada, fazer abordagem dentro do veículo, encontramos essa arma de fogo. Apenas uma pessoa no veículo e foi conduzida a central de flagrante para devida autuação em flagrante por porte ilegal de arma. Major, esse trabalho continua sendo feito, principalmente nas PIs aqui do Estado? As rodovias estaduais são policiadas pelo batalhão rodoviário e diariamente, diuturnamente, nosso trabalho ordinário, nós estamos fazendo abordagens a veículos em combate ao crime, a porte de drogas, de arma, a qualquer crime, a qualquer atitude que possa incomodar as pessoas que trafegam pelas rodovias estaduais. Então, andar armado, já sabe, sem o porte, é conduzido? É conduzido a central de flagrante, porte ilegal de arma, caracterizando o crime, nós conduzimos a central de flagrante para os devidos procedimentos. Está certo, o Major Ramos, comandante do BPRE, falando da pressão de arma e a prisão de um homem. Na lente, então, na tela da TV Antena, 10.